A diversão tem lugar certo, venha para o Aquapark de Fátima do Sul, restaurante, piscina, área para churrasco, toboágua e um super bar molhado, além de muita alegria e segurança. Informações, ligue 3467-6156, Aquapark de Fátima do Sul, diversão para toda a família. O teu amor é como uma chama acesa queima de prazer. Eu já falei com Deus que não vou te deixar, vou te levar pra onde? Pra qualquer lugar. Já pedi tudo pra não te perder. Aê! Loure, Loure, Loure com você! Aê! Loure, Loure, Loure com você! E cai, 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 cai... Cai, 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 cai pra cá Tudo, tudo vai rolar Aquapark Fátima do Sul, diversão pra toda a família